Fala meu povo, finalmente, depois de uma semana quase sem internet, com um monte de questões técnicas acontecendo, cá estamos nós, para completar a temporada de Sabrina, a segunda temporada, a terceira temporada, nem lembro mais onde eu estou, de Sabrina. Agora, se você quiser saber o que aconteceu nessa última semana de nossas vidas, por que ficamos quase uma semana sem postar vídeo e, mais importante, que é a pergunta que mais recebemos em janeiro de 84 dias de 2020 desse canal é, por que mudamos o nome do canal? Esteja aqui hoje, sexta-feira, dia 31 de janeiro, que a gente vai te contar tudinho lá na Balada Nerd. Eita, vai ter balada especial hoje? Balada Espenial, Balada Especial, Caos no Coxinha Nerd. Vai lá, esperamos vocês meia-noite aqui no canal, para a live, assim que a gente terminar de postar os vídeos de Sabrina, porque sim, eu vou postar tudo hoje. Eita! Eu vou postar tudo hoje, eu não me chamo Cristiane Siqueira. A gente espera vocês, então, lá na live, aí a gente conversa com calma. Tá, mas aí se você não se chamar Cristiane Siqueira, como é que a gente pode começar a te chamar? Pensa em algo que você não queira. Que eu não queira? Se você não queira. Não, eu não quero pensar nisso. Eu não quero pensar nisso. Eu não quero pensar nisso. A minha não tem tempo. Tem que terminar a temporada de Sabrina. Eu não tenho tempo. Eu vou te chamar de Sabrina. Não. Sabrina Siqueira. Não, que horrível. Eu nem tenho cara de Sabrina. Exato. Não, nada a ver. Enfim. Use isso como uma forma de te impulsionar. Hoje tem live meia-noite. Não, olha só. É Sabrina. Morning Star. Caramba, cara. Como assim a Zelda morreu? A Zelda morreu. A Yuda morreu. Tomou-lhe tiro. Todo mundo tomou-lhe tiro. Todo mundo morreu. Vamos te dizer uma coisa. Ter tido esse tempo ausente da minha própria maratona, que não foi uma maratona, que eu queria que tivesse na live, eu falo sobre isso. Foi até interessante, porque essa semana, Roberto falou as cagadas aí de Sabrina, que eu fiquei, ah, Roberto. Ai, que bom que eu criei esse tempo. É assim que tu pensa. É assim que tu pensa. Enfim, Roberto disse que na quarta temporada a gente vai ter mais cenas de terror, que a quarta temporada vai ter tipo mini filmes de terror. Ah, isso é bom. De Sabrina. Isso até legal. E ele comparou a quarta temporada a The Crown, ele disse que a gente vai ter meio que uma parada de Lucifer, Sabrina e Lily. E isso conversa muito com a sua teoria. Exato. Vamos ver como é que vai ser até a reta final aí da temporada e no último vídeo da última temporada a gente volta nesse assunto pra comentar um pouquinho, porque a gente não chegou no final ainda e tá Roberto já paparicando na internet. Você tá se sentindo meio que esposa atraída? Cara, eu tô me sentindo... Porque todo mundo já sabe o final e você não. Exatamente. A gente já contou às 5 da manhã. Tá me irritando. Sexta-feira passada eu tava às 5 da manhã nesse canal. Assistindo. Entendeu? Vá, sabe? Vá pro Quinto dos Infernos de Sabrina. Enfim. Nesse episódio, a gente vai agora um pouco mais ágil. Nesse episódio, eu acho que o que mais me chamou a atenção, e eu já venho falando isso desde o início da temporada, é a questão do protagonismo feminino. E o Roberto, ele tá sendo muito sutil pra quem não gosta. Eu acho, ele veio vindo até o quinto episódio mostrando Sabrina, as amigas, as tias, Lilith, e veio ali trabalhando isso de uma forma muito equilibrada. Que é aquele mesmo núcleozinho, né? Exato. Aí quando chega agora, no sexto episódio, ele me taca Prudence enfrentando Zelda, ele me taca uma galera de bruxas, cada uma com um poder mais bizarro e gigantesco do que a outra, se unindo para lutar. É, as bruxas invocadas, né? Exato. Pra lutar contra, enfim, tudo que tá acontecendo do Senhor das Trevas. E é sensacional você perceber como a Zelda, que é uma mulher tradicional, é a tia mais conservadora, né? Da Sabrina. Ela tenta ali assumir a estrela... A estrela não é. A escola. Ela tenta assumir a igreja, ela tenta assumir a escola, ela é uma mulher burocrática muito boa. Ela sabe gerenciar. Só que na hora de liderar outras pessoas, ela tem uma dificuldadezinha porque ela não sabe dividir muito as tarefas. Ela precisa brilhar enquanto gerencia. E quando você tá gerenciando, quando você tá liderando, você não pode querer brilhar. Exato, você fica por trás, né? Exatamente, você tem que orquestrar muito bem as pessoas. E a Sabrina faz isso muito bem. A Prudence faz isso muito bem. E as duas trabalhando juntas me deram uma visão de futuro desse mundo muito boa, assim. Isso, é legal. Eu achei isso muito incrível, como que virou a chave. É, e que foge do que já foi Sabrina na série antiga, de ficar sempre travado nesse núcleozinho das tias e... É. Né? Sempre foi muito ela, o Salem e as tias. Ela, o Salem e as tias. Agora a gente tem mais pessoas nesse universo se destacando, né? Exatamente. E foi muito bonito ver todos esses rituais, a Zelda sendo colocada no lugar dela, ouvindo algumas verdades, do tipo, cara, sério que tu vai ficar agindo assim o tempo todo? Tu não quer ajuda? Tu não precisa de ninguém? Tu evoca as pessoas que são inferiores a você? É, pra garantir. É. Eu achei isso muito legal, assim, a gente ter isso ali muito declarado na série, porque Roberto podia ter deixado, assim, no imaginário da história, né? Sim. Ele poderia não ter enfrentado a Zelda, mas eu achei legal ele enfrentar. Eu também achei legal. Cara, Rio da Aranha. Rio da Aranha, que nojo, meu Deus. Sabe o que me lembrou isso? A Mosca, que é o meu filme pior, assim, do universo. Você via que na hora que aparecia ali na televisão a Hilda, eu não olhava. É. É verdade. Aparecia ela, eu olhava pro lado, assim, eu ficava... É, o teto. Ai, que bonito o nosso teto, não é mesmo? Eu dava uma fugida, assim, eu não gostei não. E ela foi evoluindo, né? Não é uma parada, tipo, pum, de formou. Não, é nojento real. Aí tem a visão dela, tipo, caraca, são vários pedacinhos. Vários. Conta aí se você já viu o filme A Mosca. Ele é o meu maior trauma de terror da vida. Você reparou que o motoqueiro que entrou na loja lá, quando soltava ela... Ah, eu reparei porque você comentou na hora, só. Ele tá com a jaqueta dos serpentes de Riverdale. De Riverdale, eu não tinha reparado. Inclusive, vai sair muito em breve lá no nosso site um post de referências de Riverdale... Olha, em Sabrina. ...de Sabrina, que tem muita, muita, muita referência. Estamos com um site novo. Vai lá dar uma olhadinha no layout, porque foi um dos caos dessa semana. Na balada a gente conversa mais. Bom, mais o que queremos falar. Sabrina e Nick. Boa lixo. Finalmente, teve sua bunda chutada com um discurso decente, feminista, que se impõe... E que se respeita, que se ama, né? A autoestima tá aí, Sabrina, pra todo mundo usufruir dela. Então, mas é isso que você falou, né? São várias personagens femininas lidando uma com as outras... Isso, vai empoderando. Mas a Sabrina continuava sendo aquela personagem clássica... De uma menina que se apaixona e que vive com base na paixão. Tipo, a vida dela é só se apaixonar. É. Né? E aí, nesse episódio, ela começa sofrendo. Aí chega a Prudence Lida e fala... Cara, não combina! Isso, a Prudence, ela empodera a Sabrina de fora pra dentro. E isso é sororidade, pra galera que não entende. Você não precisa virar pra uma mulher e falar assim... Olha, eu estou aqui usufruindo da sororidade para te dar um conselho. Não! Se você vê uma mulher se ferrando com qualquer situação e você entende aquilo... Porque você já passou por aquilo, você ajuda! É gratuito! Faz parte da empatia. Eu achei muito legal. A relação da Prudence com a Sabrina, pra mim, tá sendo assim... O principal destaque dessa temporada. É. E ela dá um adeus, né? Que ela coloca na vela o relacionamento dela com o Nick... Com o Nick e o Harvey. E o Harvey. Ai, tipo, me deixa em paz, que agora eu quero a Caliban do Quinto dos Infernos. Então, aí tem essa parada. Tem duas paradas. Quando ela coloca o nome do Nick e do Harvey na vela, não no lado da parada... Tá. Aham. Ela desfaz o sentimento que eles têm por ela. Sim. Só que a magia era pra colocar o nome dela num lado e o nome do cara no outro. É, ela fez errado, eu acho. Ela colocou o nome dos dois. É. Será que o sentimento que eles dois têm por ela... Não vai se voltar pra eles e se apaixonar entre eles? É, quando a cismou com isso, que a gente vai ver um Harvey e Nick aí na história. Por causa da magia mal feita da Sabrina. É, que a Sabrina é meio inconsciente. Seria legal. Seria legal. Eu ficaria assim, tipo... Ah, Roberto. Roberto adora isso, cara. Ele adora botar adolescente se pegando. É. Ainda mais quando a gente não espera que esses adolescentes se peguem. Exato. Então, eu achei muito legal esse núcleozinho Sabrina e Nick, que acaba acrescentando ao núcleo Sabrina e Caliban. Aham. Porque o Caliban, do nada, do nada, tu tá lutando pelo trono do inferno. Aí, do nada, ele fala, a gente devia casar. Sabe de uma coisa? Eu acho que esse é o melhor plano. Sabe? A gente tá aqui lutando relíquias e pipipipopopó. Pipipopopó, tu é filho do demônio, eu também sou. Que tal casar, sabe? E a Sabrina fica, tipo, casar. Uau. Ela fica meio impactada, mas é engraçada. Aí ela fala que não, aí ela fala que talvez sim, mas é só pra administrar. É. Vamos fazer um casamento diferente. É uma sociedade. Não, é uma sociedade. É uma sociedade. Mas é por isso que, astrologicamente falando, e vou abrir um parênteses aleatóriaço aqui, astrologicamente falando, contrato de casamento e contrato de negócio, tem o mesmo peso na vida da pessoa. Energeticamente tem o mesmo peso, né? Tem o mesmo peso. E Caliban usou disso maravilhosamente bem. Ele já meio que tava dando em cima da Sabrina, já tinha o tempo. Entendeu? Ah, você é muito gata pra morrer. Tem muito gata pra ficar aí. Ele falava umas frases soltas assim, cheio de hormônios, né? Aí agora ele pediu em casamento. Então, mas eu acho que esse, nessa temporada, é o ponto final deles dois. Não vejo mais necessidade de ter mais nada do que isso. De Caliban? Tipo, é o ponto final. Que isso, gente? Porque a guerra dos próximos dois episódios é o que tem que ter o desfecho. Ah, sim. Você não quer mais ver Caliban. Eu não acho que o assunto inferno e rainha do inferno tenha que voltar a ter. Primeiro porque a Lilith fugiu. Abandonou o inferno. Sim. Ou seja, a cadeira tá vaga. Sim. Né? Ah, tá vaga sim, né? Aí nesse momento o Caliban aparece propondo casamento pra administrar. Eu acho que o que eles estão montando é terminar a temporada com o Caliban sendo regente. Tá bom. Pode ser. Não sei. Não sei se eu concordo, mas pode ser. É uma boa narrativa. E com a Lilith se juntando a Lúcifer novamente para tomar o trono. Tá. Descobriremos isso em breve. Agora, pequenas coisas que precisam ser mencionadas nesse vídeo. Harvey não ama Ross. É... Isso é tenso. É... Eita... Aí, aí, pensa só. Aí, gente, tudo bem. Mas eu não quero ver Harvey com a Sabrina, não. Então, mas é impossível. Chato. Ela soltou uma magia. Eu acho chato. Eu não quero. Aí o amor dele foi pro Nick. Tu vai ver? Ah, tu vai ver. Banda sismocuí. Próxima vez que Harvey ver Nick, tu vai ver como é que vai brilhar o olho. Fala, olha. Nunca te perguntei pra dar tosino o Nick. Gostei da magia de Mamma Marie. Mamma Marie. Adorei essa personagem. Acho ela sensacional. E ela fica falando dos rolês dela. Do tic-tac. Das energias dela. Você tem o tic-tac quando nasce? O tic-tac. Todo mundo tem o tic-tac. Agora, você quer ler a sua frase final? Ah, sim. Eu anotei porque Sabrina se empoderando, né? Ela falou assim. Acredite-o. Eu não, Nick. Eu tenho coisas mais importantes para lidar do que o seu drama e o seu narcisismo agora. Tá? Eu quero uma blusa com essa frase. Sobre o mundo. Eu tenho mais o que fazer do que ficar lidando com o seu narcisismo. Beijo. A gente vai assistir agora finalmente. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Porque, juro por Deus, gente. Nós assistimos o sexto episódio. E essa é a única coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Eu conto mais na live. Nós assistimos o sexto episódio... Sexta-feira, três horas da tarde. Para gravar o vídeo do sexto, depois do sétimo, depois do oitavo. E eu estou desde sexta-feira, três horas da tarde, com tudo isso aqui, ó. Bem aqui na minha garganta para falar para vocês. Beijo. Que eu vou ver o sétimo episódio, pelo amor de Deus. Tchau. 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 Tchau.